Quando expliquei como é que podíamos utilizar a ferramenta Enhanced Ordinate Dimension ou X-Dimordinates, de fato o nome do comando na linha de comandos, muitos de vocês devem se ter questionado como é que se poderia alterar a forma de representação dessas cotagens, ou seja, em vez de aparecer com este aspecto que aparece no ZWK, aparecer com um aspecto completamente distinto, por exemplo, com outro tipo de texto, outro tamanho de texto que está demasiado pequeno, por exemplo, neste desenho, ou com outro tipo de seta, etc. Então como é que eu posso fazer essa configuração? Eu só tenho que vir aqui ao comando em Enhanced Ordinate Dimension, que está nos Express Tools, ou então escrever EXD, é suficiente para acionar o comando, EXD, ENTER, e quando ele me está a pedir para selecionar que objetos é que eu quero utilizar para fazer a minha cotagem, eu carrego no botão direito do rato e vou encontrar aqui, portanto na barra que me vai aparecer, um comando chamado OPTION. Portanto, se eu selecionar o comando OPTION, ele vai abrir esta caixa de diálogo que aqui podem encontrar, sendo que com base nesta caixa de diálogo eu posso fazer várias alterações ao meu modo de fazer a cotagem. Desde logo, eu posso colocar as minhas coordenadas a serem medidas em função do sistema de coordenadas atual, do World Coordinate System, portanto se eu tiver alterado o sistema de coordenadas atual, ele vai buscar o World Coordinate System, ou eventualmente ir buscar, portanto, um sistema de coordenadas georreferenciado, portanto um datum, que nós podemos configurar previamente no ZWCAD, no caso no ZWCAD Professional, utilizando a ferramenta o módulo ARC-X. Portanto, aqui já teríamos que entrar num campo mais avançado, portanto não vou entrar muito por este campo, que é para outro tipo de explicação. Agora, o que nós podemos também é alterar a forma, o tipo de texto e a forma como ele vai ser representado nos nossos desenhos, desde logo. Portanto, eu tenho aqui o estilo de texto que eu quero utilizar, portanto, eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, o texto do Arial, que é o tipo de texto que eu criei no ZWCAD, ou então o Romand, portanto, que já está criado no ZWCAD, portanto, posso utilizar estes tipos de texto para me valer. Portanto, vamos manter aqui o Arial. O tamanho do texto eu também posso alterá-lo, portanto, eu posso passá-lo, por exemplo, para 0.4 em vez de 0.5. A orientação desse mesmo texto, portanto, eu posso orientá-lo de acordo com o sistema de coordenadas atual, em relação ao eixo de X, ou em relação ao WCS, portanto, em relação ao eixo de X. Isto para o caso de eu ter alterado o sistema de coordenadas atual, que não é o caso, porque se olharmos para o sistema de coordenadas que eu estou a utilizar atualmente, nós temos aqui um quadrado que quer dizer que estamos no WCS. depois, podemos definir o tipo de seta que queremos utilizar, portanto, vamos aqui, posso, por exemplo, utilizar uma seta fechada, posso utilizar uma caixa, posso utilizar um ponto fechado, portanto, pintado, vamos utilizar aqui uma seta fechada e posso também definir o tamanho da seta, vamos pôr ligeiramente mais pequena para 0.3. Depois, que precisão é que eu quero utilizar nas minhas coordenadas, portanto, eu vou até ao centímetro, é mais que o suficiente, apesar do meu levantamento eu estar a ir até ao milímetro, portanto, neste caso, basta-me decímetro e centímetro, não quero os milímetros. O fator de escala que eu posso também utilizar, portanto, nas minhas coordenadas, por exemplo, se o ponto é o X igual a 1 e o Y igual a 2, o que vai acontecer é que ele vai legendá-lo como o X igual a 2 e o Y igual a 4, se eu puser um fator de escala aqui, por exemplo, igual a 2, portanto, ele aumenta-me todos os valores que eu atribuir, portanto, de acordo com este fator de escala. Depois, posso também atribuir um valor para o símbolo X e Y, eu sei que há muita gente que utiliza o M e o N, portanto, em vez do X e do Y, e podemos inclusivamente trocar a localização, portanto, ele normalmente põe primeiro o X e depois o Y, neste caso o M e o N, mas se eu quiser posso trocar e ele põe primeiro o N e depois o N, portanto, se eu ativar esta opção que eu não vou fazer. E no final fazemos OK e a partir deste momento vamos cotar o nosso desenho e como veem ele já vai aparecer com um aspecto totalmente distinto do que tinha anteriormente, reparem que os valores são exatamente os mesmos, mas deste modo eu tenho, então, uma forma de, portanto, fazer a minha cotagem, portanto, das coordenadas destes pontos, exatamente com o aspecto que eu quiser. Por outro lado, se eu quiser agora pegar nos pontos que eu já tinha criado anteriormente e colocá-los exatamente com o aspecto que eles tinham, portanto, o novo aspecto que eu assumi agora para a minha configuração, eu vou na mesma, aqui ao mesmo comando, ou em Answer Ordinate Dimension, clico no botão direito do rato e tenho aqui uma opção chamada Update. Portanto, eu ao selecionar Update só tenho que selecionar todo o desenho e ele vai buscar as coordenadas que estão já cotadas, carrego no botão direito do rato e ele faz a atualização de todas as cotagens em função das novas características que assumiram na configuração que eu estabeleci para elas. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi, não se esqueçam de colocar um goste no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca dos usuários do Ricardo, do SketchUp e de outros programas que comercializamos no mercado. Despeço-me com amizade, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.